Palavras do responsável da Igreja Belo Horizonte, Reverendo Laerte dos Santos Suzuki. Boa tarde. Estão todos passando bem? Que bom. Obrigado pela dedicação, pela presença de todos. Eu não vou me estender muito, mas quero agradecer antecipadamente a presença do nosso presidente, da nossa direção, e também o apoio da comunicação da nossa Igreja, que hoje esse culto está sendo transmitido pela TV Iso Nome. E como presidente, no culto do solo sagrado, ele anunciou que viria, representando toda a família messiânica, fazer visita, fazer uma dedicação, e representando, fazer também essa oração para as vítimas do ocorrido em Brumadinho. Então eu gostaria, rapidamente, de passar por os senhores algumas imagens dessa visita missionária que aconteceu ontem. Pode ir passando, por favor. Primeiramente, nós estivemos na capela, por favor. Pode ir passando. Para fazermos oração ali, porque atrás ali tem o IML, onde estão todos os corpos. Então esse momento de oração, de comunicação, há essa dedicação que iríamos fazer, tanto no IML quanto depois em Brumadinho. Por favor. Depois fomos até o IML fazer a entrega da doação, onde foram entregues 1.200 máscaras e 1.200 luvas. Por favor. Fomos recebidos por esse profissional da polícia civil. Por favor. Esse rapaz está suado, hein? Puxa vida. Suou a camisa ali, né? E depois nós fizemos a entrega da flor de luz também, porque essas pessoas estão bastante cansadas, é um trabalho contínuo, árduo, difícil de fazer. Então nós fomos, através da flor, levar luz, levar conforto, levar ânimo, levar força, para que eles tivessem essa condição de realizar bem esse trabalho. Por favor. Então foram entregues também aos oficiais, que estão ali no IML, por favor. Depois fomos recebidos pelo diretor do IML. E depois nós fomos para Brumadinho. Foi uma estrada de terra, onde levou quase uns 50 minutos para chegar até essa base principal do córrego do feijão. onde aconteceu o rompimento da barragem. Por favor. Então fomos recebidos também por esse profissional da polícia civil. E ali ele foi detalhando, explicando. E a cada profissional, o presidente foi cumprimentando, agradecendo em nome de toda a família messiânica, essa dedicação. Eles são profissionais, mas estão fazendo, além daquilo que a profissão cabe a eles fazerem, que é ficar ali, juntos, unidos, e prestando tudo aquilo que precisa nesse momento. É um acampamento de guerra mesmo, que foi montado para poder dar conta desse trabalho. Então é a União do Bombeiro, da Polícia Civil, Militar, da Cruz Vermelha, enfim, vários órgãos e entidades que estão ali participando. Ali essa imagem é de onde que rompeu. Que é ali que, na verdade, desceu, estourou a barragem, e ali foi lambendo tudo, destruindo tudo aquilo que estava na frente. Ali dá para ver melhor a cratera que abriu, onde era a barragem. Por favor. E aqui já é o local que quero agradecer também aos membros que são da polícia, a Viviane, a Adriana, a Andréia. Sem o apoio delas, nós não conseguiríamos chegar até ali e fazer essa dedicação, representando o sentimento, o sonho de toda a família messiânica. Então ali dá para ver, realmente, o estrago, assim, é imenso. Para os senhores terem uma ideia, quem não conhece, o Córrego do Feijão, ele tem a largura de, no máximo, dois metros. E ficou, assim, com uns três quilômetros de extensão, onde desceu a lama, por ali por trás. E a gente conseguiu chegar aí, graças a esses profissionais, e também, assim, é interessante, pois o presidente vai comentar a sensação dele, mas, quando chegamos ali, o profissional ali barrou, não, daqui para lá não pode, somente com autorização de Brasília, do setor que foi criado, que é, como é que chama? Departamento de Crise, e ali, nós fomos parados, e ali a Viviane foi conversando, a Adriana, mostrando o que iríamos fazer, e, misteriosamente, mas esse profissional falou, bom, então pode entrar esse grupo, e assim nós conseguimos entrar, fazer essas imagens, e poder, assim, sentir, ainda tem bastante cheiro, né, aqui embaixo era um sítio, aqui tinha uma pousada, e foi realmente, assim, o pessoal fala sete metros, oito metros, mas é impossível, tem locais ali, esse que nós estamos ali, deve ter mais de vinte metros de lama, de, né, que é muita coisa, é inexplicável, é difícil mesmo, né, e esse local, que no sétimo dia, foi feito uma homenagem, né, todas as vítimas, né, foi feita uma missa, foi feita, né, uma homenagem de todos os profissionais, jogando pétalas de rosa, né, e depois foi o segundo grupo que conseguiu ir ali, fazer a oração, né, e nesse momento, é, que o presidente, né, representando toda a família messiânica, fez a prece, a oração, a elevação, para aquelas almas, né, é, e foi realmente, é, assim, emocionante, sem palavras, né, por favor, então, dá para ver mais ou menos o morro, e onde está a lama, né, na altura já do, então, tem locais que realmente ultrapassa 20, 25 metros, né, é muita, muito resíduo, muita, né, então, ali é bem perto onde estourou a barragem, né, e ali é uma casinha que sobrou, né, que, é, o resto, e esse local que nós estávamos, o policial, o investigador, ele falou que ali, na verdade, que a, a lama, né, o resíduo, ele perdeu a força ali, imagina, né, depois ele continuou rasgando, e derrubou um viaduto, né, que passava o trem, e esse viaduto é mais para baixo ainda, e ali que ele perdeu a força, imagina, o, o quão forte, né, isso é uma moradora de lá, né, que o presidente, ficou ouvindo o relato dela, né, é emocionante também, ela falando que tem medo, tem insegurança, mas, é a casinha dela, então, eu vou ficar aqui, né, e aí depois nós retornamos para a base, para poder fazer essa outra dedicação de entrega, da flor de luz, para os profissionais dali, onde o presidente também agradeceu cada um, né, e, assim, agradecendo mesmo, e desejando que continuassem tendo, né, força, e depois no final, assim, esse dia foram achados sete fragmentos, né, e no final, depois da oração, para a gente é triste comentar, mas, assim, para eles, né, foi feita a oração, e eles encontraram, depois disso, um corpo, né, inteiro, né, vamos dizer, né, essas foram as últimas imagens, né, Então, dessa forma, que quero agradecer a oração, a dedicação de todos os senhores, e a oração do Brasil todo, né, que está assistindo ao culto, né, desse momento tão difícil, mas que certamente com a oração, com a dedicação do messiânico, né, será superado, né, muito obrigado a todos, né, Para encerrar a minha parte, né, para eu convidar o reverendo, queria apresentar aos senhores, houve prova, né, para professor de Sanguetzo, e também para ministro adjunto, e foram aprovados, né, alguns professores, Queria apresentar a nova professora titular, professora Denise, né, boa missão, né, as professoras assistente, Virginia, Maria Xavier, Débora Matos e Lidiana Araújo, Parabéns, boa missão, né, e junto com os ministros, né, vamos esforçar para que essa coluna da salvação salve bastante pessoas, e também comunicar, né, a aprovação da ministra Lucimara de Patinga para ministro adjunto, cadê ela? Parabéns, né? Bom, gente, muito obrigado, é um bom mês para todos, gostaria de convidar o diretor do departamento de expansão da nossa igreja, para poder, assim, dirigir, né, suas palavras, e também poder fazer alguns comunicados, né, pela sede central, por favor, Reverendo Belinger. Seja bem-vindo. Estamos com problema com o telão, né? Boa tarde a todos. Vocês ouviram muitos espirros aí durante o culto, não? Pois é, depois que eu vi que a porta ali estava aberta, estou bastante resfriado, e nem entrei no culto, que estou espirrando bastante, né? Mas, graças a Deus, foi muito bom, eu cheguei do Japão, cheguei do solo sagrado do Japão, e já em seguida viemos para cá, né? Então, lá estava bastante frio, né? Tinha bastante neve, tudo, aí chega aqui, está um calorão, né? Aí deu um pouco de resfriado, mas gripe é bom, não é? O mestre sábado não disse que é bom? Mas, assim, eu só desejo fazer um comunicado, até o momento, a data atual, eu vim acumulando com a divisão de expansão da sede central à região oeste, né? E nossa igreja, né? Reverendo Resende, todos nós, estamos buscando, assim, a formação de novos elementos, né? O crescimento e a oportunidade a novos ministros de desenvolverem, né? Há muitas tarefas e novas missões. E aqui, em Belo Horizonte, né? Belo Horizonte, não, no estado de Minas Gerais, o responsável da região, então, passou agora a ser o reverendo Laerte dos Santos Suzuki. Por favor, reverendo Suzuki. E a responsável da Igreja Belo Horizonte, a ministra Vani Cristina Rodrigues. Conhecem ela? Conhecem ela? Então, bom, mas de vez em quando eu apareço, viu? Eu vou checar o trabalho, tudo, né? Mas, assim, claro, esse ano também vamos dar mais atenção ao trabalho dentro de todo o Brasil, né? Então, eles vão iniciar as tarefas, o reverendo Suzuki, ele vai, claro, poder trabalhar bastante a criação de novas igrejas, também dentro do estado, né? Então, tem uma tarefa muito grande a desenvolver, né? E, então, a ministra Vani pega a cidade, por favor, os senhores da cidade de Belo Horizonte, se unam com a ministra Vani para o desenvolvimento da obra divina, né? Em todo, na cidade de Belo Horizonte e no estado de Minas Gerais. também foi muito emocionante estar com o reverendo Rezende, toda a equipe de expansão, né? Lá em Brumadinho, é um momento muito difícil, né? Já é o segundo acidente que acontece, mas, Mariana, eu não cheguei a ver, mas, observando o local, né? Então, tinha algumas senhoras com seus filhinhos pequenos, andando de mãos dadas, né? Eu olhei assim e falei, nossa, a vida continua, né? Eles, cheguei a perguntar e ela falou, mas eu não tenho para onde ir. Falei com o meu marido, né? A gente sair, mas ele falou, nós com muito empenho conseguimos construir a nossa casinha aqui, né? Então, nós vamos ficar. Então, aquilo me tocou bastante, sabe? A fala dela e eu acho que eu só quero agradecer a todos os senhores, porque, mesmo lá do Japão, eu estava vendo as notícias, né? O reverendo Rezende também estava no Japão, a gente vendo as notícias, né? E o reverendo Suzuki mandando, né? Assim, foi tão bonito ver a dedicação dos senhores levando doações, né? Levando água no primeiro momento, logo que aconteceu. Então, eu recebi as fotos, fiz oração, fizemos oração também lá no solo sagrado, né? E agradecendo a Meshu Sama a existência dos senhores, Pessoas para nós tão importantes, Meshu Sama fala sobre eliminar a tragédia, né? Então, nós aprendemos por meio do Jorei, das nossas práticas, a eliminar muitas das nossas tragédias, mas criamos força para também auxiliar as pessoas a superarem as suas tragédias. Então, eu quero parabenizar e agradecer do fundo do coração a dedicação sincera de todos os senhores nesse momento se unindo com o Estado de Minas Gerais em apoio a Brumadinho. Bastante luz e força para todos os senhores. Muito obrigado. E agora, eu gostaria de convidar, então, o nosso presidente, reverendo Marco Antônio Batista Rezende, aí ele vem do lado de cá, os vieram de cá para a sua orientação. Por favor, reverendo Rezende. Boa tarde. Boa tarde. Os senhores estão bem? Boa tarde. Boa tarde. Estamos um pouco comovidos, um pouco tristes com essa grande tragédia aqui na cidade de Brumadinho. Realmente, ao saber disso, eu lembrei muito do terremoto que aconteceu no Japão. Foi 2011, e esse terremoto foi seguido de uma tsunami que foi também uma coisa devastadora. Eu lembro que eu estava na Coreia em uma visita missionária e o reverendíssimo Otanabe, na época, ele mandou, deu a ordem para me voltar rápido para o Japão, porque estava uma situação muito séria. Chegando no Japão, realmente, estava difícil, porque é uma coisa que corta todas as linhas de comunicação, estradas. Todo mundo fica muito assustado, lógico, pânico muito grande. E eu fui me apresentar a ele e ele me deu uma bronca logo, sabe? Ele falou assim, o que você está fazendo aqui, Tom? Eu falei, não, cheguei agora. Pois é, então tem que ir logo para a região onde aconteceu o acidente. no dia seguinte, já pegamos materiais, doações, alimento, agasalhos também, que ainda era frio, e fomos de carro para lá, sabe? Isso, eu fiquei lá uma semana, mais ou menos, e vendo as pessoas andando, como é que fala, perdidas, sem saber como pensar, isso me trouxe a lembrança a esse momento difícil. Então, no culto, eu falei para os messiânicos, para os messiânicos, não só aqui de Minas Gerais, mas todos, em suas orações, em seus pensamentos, podemos ajudar, podemos participar desse momento que eles estão passando, aí, consegui estar aqui ontem, desde ontem, consegui ontem ir até para o Madim, poder rezar, ver, encontrar com todos os policiais, bombeiros, polícia militar, polícia civil, voluntários, encontramos com muitos voluntários que estão lá cuidando de quem cuida das pessoas que estão passando por esse momento, e podemos, assim, levar uma palavra de conforto, ou seja, estar junto talvez é o melhor conforto, mais do que falar isso ou aquilo, o fato de estar, apertar a mão, abraçar, isso que é talvez a melhor ajuda, o melhor conforto, e eu tive essa oportunidade de estar lá, podendo representar o sentimento dos messiânicos, médicos, mas é muito chocante, é muito forte, emociona muito, mas o ser humano realmente tem uma força muito grande, essa senhora que encontramos no final, ela, com a neném dela, dois aninhos a criança, e ela estava firme, decidida a reconstruir a vida, fazer, foi um ensinamento, é um aprendizado para a gente, que nós vamos lá, mas na verdade nós ganhamos mais força, ver o ser humano, seres humanos maravilhosos, dedicando, servindo, pessoas de outros estados, estão lá dedicando uma semana, dez dias, servindo, muito calor, não tem muitas condições, mas realmente existem pessoas maravilhosas, acho que todos nós, todas as pessoas são maravilhosas, e nesses momentos difíceis, talvez, é que a gente confirma essa força, esse sentimento altruísta de todos os seres humanos, não é? Realmente, eu não sei, mas eu gostaria que os senhores também não sei, dessem uma grande salva de palmas para esses heróis que estão lá, sabe? Estão lá de noite. Realmente, são heróis, viu? Às vezes, a gente reclama um pouquinho das coisas, não é? Mas, é, os nossos policiais, acredito que fazem também um belo trabalho, bombeiros, todos eles, não é? Tá bom, muito obrigado, e vamos continuar, não é? Com esse espírito de podermos orar e estamos prontos para fazer alguma dedicação, tá bom? Posso contar com os senhores? Estão cansados? não. Posso contar, não? Um pouquinho mais de firmeza, posso contar, não? Pode. É, não é um momento muito para rirmos, mas precisamos estar alegres, precisamos estar com confiança, precisamos estar com força para estender a mão para todas essas pessoas, não é? Estão sofrendo. bom, o reverendo Belinja também já anunciou, não é? O que o reverendo Suzuki Laerte, né? Agora ficou responsável da região, e aquela ministra nova, ela é nova aqui na casa, não é? Não? Primeira vez que eu vi ela, não é nova, não? como é o nome dela? Vani de quem? Como é que eu não entendi? Vani, Cristina, Oliveira, ela tem um nome muito grande, Ela está aí, não? É, o reverendo Suzuki está aqui também, não? Vocês não querem entrar mais uma vez, não? Por favor, vem aqui, ó. Por favor, não é? É, obrigado. Muito obrigado pela conta. É. Nova missão, não é? Obrigado mesmo, não é? Espero que tenha um sucesso nessa nova empreitada. Obrigado. Obrigado. Como é o nome mesmo? É Vanille? É isso mesmo. É que a gente vai ficando jovem, vai esquecendo, sabe? Tem que falar toda hora, senão esquece. Mas está bom. Eu agradeço muito a dedicação de todos. E hoje eu gostaria de só falar um pouquinho, para não me alongar muito, mas é sobre a nossa diretriz desse ano, porque eu acho que é uma... é muito providencial, não é? Porque falamos muito sobre os ensinamentos de Meis Sama, o que os ensinamentos de Meis Sama nos ensinam, as práticas, não é? hoje tivemos o ensinamento lido no culto, qual foi mesmo? Segredo da felicidade, não é? Qual é o segredo da felicidade? É, vamos lá outra vez. Qual é o segredo da felicidade? É complicado, não é? fazer o próximo feliz, e eu? Não é? Como é que eu fico? Mas é, Meis Sama, ele fala assim, bem decidido, bem forte, quer ser feliz, quer ser feliz mais ou menos, aí faça o próximo feliz também mais ou menos. Se está bom do jeito que está, então também não precisa fazer muita coisa. Agora, quem quer ser feliz, vocês estão cansados hoje mesmo, quem quer ser feliz precisa é bem fácil, não é? Fazer o próximo feliz. É complicado, talvez, não é? Mas, Meis Sama, ele fala assim, bem direto, não é? É ter esse sentimento, esse desejo, essa vontade, essa vontade, de se dirigir à pessoa e levar a felicidade a ela, levar a alegria. Alegria, às vezes, é um sorriso, é um aperto de mão, não é muito complicado. Às vezes, precisa dar uma bronquinha também para ficar feliz. Tudo bem, não é? Mas é importante ter esse sentimento de altruísmo, pensar na felicidade da pessoa. Observar o que deixa aquela pessoa feliz e se empenhar um pouquinho, não é? Cada um precisa de alguma coisa para se sentir bem, não é? Cada momento. É isso mesmo? quando você quer deixar o seu filho feliz, o que você faz? Você obedece a ele, não é? Faz o que ele quer, não é? quando você quer deixar seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, você obedece, não é? É isso mesmo? Você pode fazer isso para mim? Não, fica chateado, não é? mas se nós também pensarmos que naquele momento talvez aquilo seja importante para a pessoa. Então, se conseguimos fazer, ou ter uma boa resposta, eu acho que já ganha momentos felizes, viu? Não é isso, não, não é? Ah, mas eu vou ficar fazendo os outros felizes a vida inteira? É, quer ser feliz? Então, vamos lá. Mas é, eu acredito que tem muitos lados, mas não precisa talvez pensar muito difícil, eu acredito que a pessoa que está ao seu lado, o que você pode transmitir para ela de gratidão, de alegria, servi-la, em alguma coisa, não é? Até um copo d'água, para quem está com sede, é motivo de muita gratidão, não é? Então, vamos procurar trabalhar esse tipo de raciocínio, não é? Pensando no que Meishu Sama nos ensina em seus ensinamentos e praticar. Atitudes de Meishu Sama também é uma coisa que falamos, não é? vocês estão com sono mesmo, puxa vida, não é? Não vai dizer que está prestando atenção, não é? Está quente, não é? Mas eu vou falar mais rápido um pouquinho, não é? Mas essa atitude de Meishu Sama que nós falamos, não é? Na nossa diretriz, é realmente você se preocupar com felicidade, com bem-estar, com atenção que você pode oferecer a alguém, estender a mão, apertar a mão, puxar a pessoa, trazer ela para a atmosfera espiritual de Meishu Sama, da igreja, não é? Do solo sagrado. e ali ganharmos força junto com a pessoa, não é? Onde eu estava distribuindo a flor de luz, não é? Que as professoras, os membros confeccionaram, não é? Então, nós demos, entregamos a muitas pessoas e era uma alegria muito grande, sabe? Das pessoas que estavam fazendo a limpeza dos locais, não é? Como é que falar? cheios de atribuições, mas todos paravam para receber aquela flor, sorriam, agradeciam, é o momento, era o momento, eles falando, é um momento muito bom para a gente, vocês estarem aqui. Vocês são de onde? Não é? Nós somos da igreja messiânica. Ah, já ouvi falar. Não, eu já fui lá receber, jurei. nós podemos marcar um dia para vocês virem aqui com mais calma para ministrar jurei? Lá no no ML, não é? Eu falei, lógico, vamos lá. Não é? Acredito que vai vir esse pedido aí. E lá tem muitas pessoas, sabe? então podemos, alguns voluntários poderem ir lá ministrar jurei. Olhar, abraçar, apertar a mão, agradecer ao trabalho dessas almas de ouro que estão lá. Está bom? Então, quer dizer, essa atitude de Meishu Sama de largar o que estava fazendo, mesmo que seja importante para ir atender alguém, é uma atitude que talvez seja muito importante copiarmos. Já que nós também conseguimos canalizar a luz divina, ministrar ou jurei. Então, é muito importante estarmos à disposição para podermos levantar a mão, puxar alguém, rezar com alguém, para alguém. Vocês gostam de receber jurei, não? Vamos lá, outra vez. É que a pergunta de surpresa, a resposta é difícil. Vocês gostam de receber jurei? Sim. Gostam de ministrar jurei também, não é? Sim. Quantas vezes vocês recebem jurei por hora? quatro, não é? Mas, eu falo isso brincando, mas não é quantidade, não, sabe? Eu acho que nós recebemos de Meishu Sama a permissão de receber essa luz direta de Deus. A hora que desejarmos, a hora que quisermos e sabemos como fazer. basta darmos o primeiro passo e buscar. Se quiser, não é? A não ser que vocês estejam economizando luz. demora um pouquinho, não é? Mas, a luz de Deus, nós podemos utilizar ela infinitamente, o dia inteiro, toda hora, se assim desejarmos. Não é? Mas, eu gostaria que pensasse bem sobre isso, sabe? e praticasse. Está virando sermão a conversa, não é? Não? Não é? Mas, eu acho que, como já temos essa oportunidade, recebemos o Hikari, não é? podemos levantar a mão e levar a felicidade às pessoas, não vamos perder tempo, vamos utilizar melhor o nosso tempo, com todas as tarefas diárias, não é? tudo o que temos que fazer, é de manhã até de noite, pensando, correndo, fazendo, não é? Mas, é importante tirarmos esse tempo para recebermos a luz de Deus de Meis Sama diretamente, dedicarmos, ganharmos força, porque vamos precisar ajudar, conduzir, salvar muita gente. Essa é a obra de Meis Sama, não é? E nós precisamos estar como é que fala? Prontos, não é? Não pode ficar igual, hoje teve uma senhora que me falou, ela está aqui, não sei se eu posso falar, conversando, está tudo bem, tudo bem, é, está igual prego no angu. É isso mesmo? aqui em Minas falazinha, por que que fala angu aí? Ah, tem pessoas que falam prego na areia, na geleia, gelatina, não é? Eu falei, prego no angu, eu gravei, não é? Então, nós temos que ser um angu muito forte, não é? Vamos engrossar o angu, não é? mas é assim mesmo, sabe? Tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia, no dia de cada um, não é? Que precisamos estar preparados. Vai acontecer, tudo bem, mas eu tenho que estar preparado, com força, com ânimo, para ultrapassar e ajudar as pessoas também a ultrapassar. e nada melhor do que uma mão amiga, um ombro amigo, que está ali, não é? Vocês querem uma mão amigo? Quer uma mão ou dois mamãos? Não é? Uma mão amiga, não é? Lembrem-se disso, sabe? A mão do jurei é essa mão, é essa mão de Deus, me chama para ajudar as pessoas. Está bom? Bom, já falei de tudo que eu gostaria de falar. E também é uma coisa que eu admiro muito. Não é por ser messiânico, mas o messiânico realmente ele tem o espírito de servir, não é? O messiânico ele é realmente importantíssimo para a nossa sociedade. O messiânico sabe fazer a diferença nos momentos difíceis, não é? Eu vejo muitas senhoras, senhores, assistentes, ministros, assistentes, pessoas que cuidam de famílias, realmente eles fazem a diferença na vida de muitas famílias. Não é? E eu gostaria assim que continuássemos, sabe? Com esse orgulho de ser messiânico, com essa força, com essa, como é que diz, vontade de dedicar, de servir às pessoas para construirmos uma sociedade mais alegre, não é? Mesmo que briga um pouquinho, tem que ter alegria, não é? Tem que ter gratidão. É isso mesmo? Agora virou angu ou como é que ficou? Está meio... É? Firme, não é? É. É porque realmente o segredo da felicidade e esse ensinamento de mei-sama, não sou eu que estou falando, não é ninguém. É pensar, conseguir encaminhar pessoas para serem felizes. Eu acho que a minha felicidade ela começa há 40 e poucos anos atrás quando eu tive a permissão de encontrar com o jorei, encontrar com o mei-sama, encontrar com a igreja messiânica. E nesse período todo o que eu sempre procuro fazer, me empenho em fazer é fortalecer o meu elo espiritual com o mei-sama. Acredito que todos os messiânicos precisam pensar muito forte. Nesse sentido, fortalecer o elo espiritual com o nosso salvador, mei-sama. Centralizar a nossa fé nesse salvador, nesse elo espiritual. Engrossar. Deixar brilhar. Não é? E para isso nós temos que fazer o quê? esticar o elo, engrossar ele. É dedicar, não é? Dedicar, ministra jurei, salvar pessoas, devagarinho, mas com alegria, com determinação, ajudar a quem necessita, não é? e também no futuro essas pessoas poderem participar dessa nossa grande jornada, que é construir uma sociedade livre da doença, do conflito e da miséria. Tá bom? Vamos engrossar o nosso elo? Começamos? Vamos! Começa hoje? Sim! Como é que vai engrossar? Engrossar o angú também é isso. É. Tem que engrossar tudo, né? Fortalecer. Não é? Como é que faz isso? Só pensar? Só sentir? Tem que pragmatizar, não é? Então, como é que faz? É, vai ministrar jurei, olha. Toda vez que você vai ministrar jurei, você pensa em quem? A mensalma, em Deus. Pede permissão para ser instrumento, para canalizar a luz divina, para a salvação daquela pessoa. Eliminar essas nuvens. Não é? É, então. Então, todo mundo já está preparadíssimo para fortalecer o elo com o Meishu Sama. Engrossar o elo. É, Meishu Sama, vai demorar um pouquinho aí para engrossar o elo. não sei se eles querem mesmo. Quer mesmo ou não? Quer mesmo ou não? Quer mesmo. Olha, engrossar o elo não é brigar com o Meishu Sama não, viu? É? É. Mas eu acho, sabe que a alegria do Messiânico é muito importante na vida das pessoas que atravessam momentos difíceis. Essa alegria, esperança, certeza que pode transformar o destino, que pode melhorar, não é? Transformar e praticar. É isso aí que é o Messiânico. É o pragmatismo. Não é? Não é só ficar aguardando o negócio acontecer ou mudar. O Messiânico, ele procura, se empenha em canalizar a luz divina e salvar pessoas. Tá bom? Muito obrigado. Estou muito agradecido por essa oportunidade de estar aqui com todos os senhores, senhoras. Peço desculpas se falei alguma coisa que não foi muito bom. mas eu estou muito feliz de poder estar aqui hoje e espero poder receber um outro convite. É? Melhor não vir mais, né? Três vezes por ano? É. Terça, quarta e quinta. Talvez sim. Vamos sim. Vamos lá, manda brasa. Vamos dedicar mesmo. Acredito que lá as pessoas ainda vão precisar muito do nosso apoio. Não é? E gostaria que todos, pelo menos, tivessem essa vontade e fizessem alguma coisinha. Que seja pequena, mas acredito que juntando todo mundo vamos conseguir ajudar muito. Ter um grande resultado. tá bom? Muito obrigado. Desejo a todos saúde, paz, prosperidade, né? E desejo que realmente mandem brasa. Tem que ser um fubá legal. Tá bom? Pode ser? Obrigado. Muito bom. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.